O Parlamento de Hong Kong foi palco de cenas de pugilato depois de deputados para o Pequim terem conseguido o controlo de uma comissão parlamentar que vai discutir a eventual criminalização das injúrias contra o Guino Nacional da China. Segundo o jornal South China Morning Post, pelo menos 14 deputados para a democracia foram retirados à força do Parlamento depois do protesto. O território autónomo da China foi palco no final do ano passado e início deste ano. Os maiores protestos de sempre pela democracia contra uma lei, entretanto, retirada sobre a extradição de cidadãos de Hong Kong para o resto da China. Aumenta a pressão pela instalação de um regime que seja completamente democrático e independente das ordens de Pequim.